A análise que o Conselho de Economia fez do mapa, ela é ampla porque vários aspectos foram discutidos e introduzidos à discussão, todos eles concernentes a sugestões de melhoria de legislação, ao desempenho do orçamento do Estado, a que custos adicionais que outros estados não têm e que é preciso que se analise isso, se isso é produtivo ou não, porque isso pode afastar investimentos, mas também se discutiu que uma saída possível e importante para o Estado e para o país é o aumento das exportações. Mas, evidentemente, que hoje você tem um incentivo razoável, que é a taxa de câmbio, mas ela em si não é suficiente para proporcionar um movimento maior de exportações. Então, a ideia é que outros elementos sejam juntados a isso e que haja, de fato, um propósito de se criar uma corrente de exportações para melhorar o desempenho da economia, principalmente quando há, nesse instante, uma dificuldade no crescimento interno.